Aaaaaaaaaaaaaaaaajkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk O acto desumana do ser humano! Racismo idiota!... Human Act! FALTOU CARA É as notícias ruins do dia que a gente não queria ouvir, mas ouve NEWS! Há um sistema que nosja todo mundo no C-SISTEM! 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 APEC! Tô rindo! APEC! 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 Valeu, pessoal, que agitou pra caralho! AÔT! MÊT! APEC! 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 Vai lá! É ação! É ação! É ação! Ai, vou tirar um cu a ver aí! Quem gosta de polícia aí? Polícia, bastard! Du! Mas... 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 월 Fazenda... Mas... Mas... PASAAAAR POR LOS GOLA PASAAAAR POR LOS GOLA 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 Quem depende de salário mínimo? Mil, dois.... Um, dois... POR LOS GOLA POR LOS GOLA MÁRIDA RECA! Olha aí a foda viver no meio dessa poluição! Inferno industrial! Inferno industrial! Inferno industrial! Inferno industrial! Inferno industrial! Inferno industrial! Valeu a força do pessoal aí! É importante você também entender que por trás desse barulho tem sempre uma grande mensagem, falou? O que todo mundo deveria fazer? Protestar! Proteste! Palavras escrotas! Justiça! Inferno industrial! Inferno industrial! Irão social! Irão variedade! Én... O dia da população vive na total miséria Total misery Total misery Total misery Aê, cover do rapido da inglesa Sarcasm, rei de booster Aê, cover do rapido da inglesa Aê, cover do rapido da inglesa O que é isso? Se Hipp S T gaan w electric Tula de bril Tula de bril Tula de bril Salva! Salva! Dinheiro sem valor! Worthless money! FUIL! FUIL! Situação... Caótica! Caótica! Situação! FUIL! 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 A educação no Brasil é cada vez mais precária. Precario of Education. A educação no Brasil é cada vez mais precária. A educação no Brasil é cada vez mais precária. A educação no Brasil é cada vez mais precária. Qual era a histeria? NÃO! Isso não é histeria! A cor da fantasia! A luz animou! Ai! E que a palavra de esquina Forrestou a verdade Que sou fio A DITOI! A DITOI! Atorresca! Como o meu totalidade Que sou fio E se ligar o sol é a verdade É isso que eu vou dar uma mentira Por essa verdade, eu vou continuar A direção 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 Vem! 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 Sem bandeiras Não rotule minha vida Lanças de rua Quem está certo? Vem! 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 Youngsters Outro tiro A escolha é a minha Vem! 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 Este é amigo Vem! 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 Enganado Humanitarismo Sem confiança Reflexão Reflexão Você para seus ídolos Você para seus ídolos Falsos heróis Falsos heróis Vem! Faça por amor Vem! 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 Cultura escondida Uma questão Estúpidos artos vulgares Poluição intoxicante Extinção Estúpidos artos vulgares Ultima questão Estúpidos artos vulgares Ultima questão Estúpidos artos vulgares Ultima questão Estúpidos artos vulgares 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 q O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 É?' É Merditas É Merditas É Merditas Bande Para tudo Para tudo Para tudo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minha pastime is true I was ignored Zero manipulation I totally didn't buy this I ran in I ran out on fire I ran out on fire I ran out on fire O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?